Olá, amigas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Identidade MS. No programa desta semana, iremos apresentar o Dr. MS, respondendo a pergunta do nosso telespectador Luiz, que perguntou sobre FGTS, Direito Trabalhista, e quem vai falar sobre isso é a professora-mestre Helene Kler, coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. Na entrevista, tivemos o prazer de conversar com Juliana Foscastos, campeã brasileira de fisiculturismo na categoria Tone de 1. Não perca! E no Articultura, a participação mais do que especial deste ícone, do nosso autêntico sul-matogrossense, a nossa mistura de culturas, Marcelo Lorena. Olá, amigos! O quadro Dr. MS desta semana vai responder a pergunta daquele nosso telespectador, o Luiz, que nos questionou a respeito de FGTS. E quem vai falar conosco sobre isso é a professora-mestre Helene Kler, coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco, aqui em Campo Grande. Doutor, meu nome é Luiz, sou de Campo Grande, a empresa não recolheu o FGTS, que providências eu devo tomar? Pois é. Bom, nós temos aí alguns caminhos. O primeiro seria o administrativo, para que esse empregado vinculado à sua empresa atual, que é onde ele presta os serviços, ele busque por meio de um RH, um departamento de pessoas, a posição do porquê deste descumprimento, porque, na verdade, é um recolhimento mensal. Nós temos que lembrar que a obrigação do patrão é que, até o sétimo dia, o dia sete de cada mês, na verdade, ele tem a obrigação do depósito mensal do empregado. Em não o fazendo, o empregado constata, ou por meio de comunicados de próprios colegas, da própria empresa, ou pelo extrato do FGTS, que é encaminhado nos seus endereços pela Caixa Econômica Federal. Constatando, não resolvendo via administrativa, qual seria o caminho? A propositura de uma ação. Então, ir às vias judiciais. Normalmente, o empregado, quando ele tem dúvida, ele se refere primeiro às delegacias regionais, que hoje é a superintendência regional do trabalho. Na verdade, a superintendência tem um papel de comunicado da parte contrária. Ela chama o patrão, mas ela não é um indicativo jurídico. Ela ainda é vista como um órgão administrativo, porque ela não dá o andamento legal ao processo. Mas existem as entidades sindicais, sindicato, aquele ao qual o empregado esteja vinculado, e os próprios advogados, que seriam os advogados particulares, pela qual a gente vê uma via direta para que hoje a pessoa vá realmente à justiça. Tem a dúvida sempre grande do empregado dele poder ou não militar sozinho. A justiça do trabalho tem a figura do que nós chamamos de ius postulandi, que é a permissão do empregado estar só na justiça do trabalho. Não aconselhamos por quê? A habilidade técnica da profissão é do advogado. É ele quem tem aí todas as tratativas, todo o trejeito, todo o conhecimento hábil, capaz e necessário para que ele realmente possa dar andamento a uma ação judicial. Então, respondendo a pergunta do telespectador, buscar um advogado trabalhista para que ele possa melhor instruí-lo. A gente sabe da importância hoje de um recolhimento trabalhista que muitos desprezam. Um exemplo deles é o caso da doméstica, que até hoje tinha ainda a Constituição de 1988 e teve ainda hoje este gancho de não ser acolhidos, todos eles, no geral, dos domésticos, pelo FGTS, que é um dos requisitos hoje essenciais para a vida laboral. E agora nós temos o privilégio de tê-los, então, quase que todos aí abrangidos por um dos requisitos muito importantes dentro do direito do trabalho, que é quando dá rescisão o empregado poder sacar o seu FGTS. E o ponto importante é, lembrando que sem o FGTS recolhido, o empregado não tem direito a seguro desemprego. Meu muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.